Pai nosso que estás, dos que amam a verdade, Paz do reino que é teu Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dá-nos tua paz. E perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caímos em perdação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dá-nos tua paz. E perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caímos em tentação, ó Senhor, ó Senhor. Dado a paz ao mundo. Dado a paz ao mundo. Dado a paz ao mundo.